Então, filhos de Emanjá, normalmente, não tem sorte no amor. Se você... Ó, vou dar uma dica. Nasceu dia 4. Presta atenção. De qualquer signo. De qualquer mês. Isso, mês. Nasceu dia 4. Episiano. Nasceu dia 13, que dá quanto? 4. Nasceu dia 22, que dá quanto? 4. Acho que é só isso, né? Então, ó, você que tá me vendo aqui. Nasceu dia 31 também. Também, 31, dá 4. Você tem Emanjá. Ah, filho, eu casa, separa a casa. É um horror. Venha me procurar, que a gente dá pra vocês. Aliás, tem no site. Como agradar e manjá. Se não, minha filha, é um tal de encalhar essa galera aqui. Oh, dó. Ó, nasceu dia 4, dia 13, dia 22, dia 31. Ou é do signo de peixes. Hum, tá. É legal isso aqui. A gente pode fazer esse tipo de trabalho aqui com vocês. Legal, gostei disso. Bem legal, bem legal. Tem pra outros signos também, umas coisas assim? Tem, a gente vai vendo... Tem? Tá. 5, é muito dinheiro. Que nasce dia 5. Dia 5 é dinheiro. Dia 5, 1 com 4, 5. 51? Não, mas não tem dia 51. 1 com 4, 5. 3 com 2, dá 5. O que mais? É... 14 também. 14. Ah, já tem 1 com 4. Pessoas que têm chance de enriquecer. Olha, vou fazer uma pauta dessa. Boa, gostei. E 7? 7 é o signo. Perdoará 70 vezes 7. 7 cores do arco-íris. 7 dias da semana. 7... Missa de sétimo dia. É muito religioso. A pessoa que tem 7, ela vai ter sorte pra dinheiro, mas ela precisa ser religiosa. Ela precisa gostar da religião, de Deus. Gente, sabe o que eu tô vendo? O Júlio nasceu dia 25. Ou seja, 2 mais 5, 7. Perfeito. E eu 16, 1 mais 6, 7. 7. Então, são pessoas que têm muita sorte na vida. Mas tem que acreditar em Deus essa casa, hein? Ô, se eu acredito. Essa casa tem um oráculo, fazer direitinho. Ô, se eu acredito, Márcia. Você acha? Tô rezando aqueles pais nossos, viu? Lógico. É do 1 ao 10 ou 1 ao 9? Só. É 1 ao 9, né? 1 ao 9. É. Ah, tá. Então, se no meu caso eu nasci dia 19... Você nasceu dia 19. Dá 1. Dá 1. O que que é 1? Porque 19 dá 1, não entendi. Mais 9 dá 10. 10 dá 1. 9 fora dá 1. E o meu marido nasceu dia 1. Os dois, olha só. Os dois pioneiros. Os dois gostam de coisas diferentes. Os dois querem ir pra vida. É isso aí. Ele é aventureiro. E 1, então, o cara tem uma aventura só, hein? Boa. Caraca, gente. Façam as contas aí, hein, galera. Nossa. A gente vai fazer uma pauta um dia aqui. Gostei disso. Eu também acho legal. Interessante. O que mais vocês querem saber? Era peixes, né? Já foi. Não, era... Ah, Iemanjá. Iemanjá. Peixes, o filho deles é Nossa Senhora... A mãe deles. Nossa Senhora da Conceição, sua mãe, que é Iemanjá. A gente tem lá como agradar Iemanjá. Vai fazer um pudim? Tá no meu site. Faz um pudim e entrega pra Iemanjá. Então, faz aqui. Qual que é o dia da semana? Sábado. Por isso que no ano novo tem um monte de pudim na praia. Lógico. Quindim também. Quindim é pra Nossa Senhora Aparecida.